A polícia militar conseguiu interceptar o Celta aqui, que vinha com a suposta vítima aqui, né? A polícia ia fazendo aqui um cerca aqui, tentativa de encontrar o Celta que vinha dando apoio aqui àquele assaltante lá que tomou a caminhoneta lá em Açú. A polícia militar realiza aqui um cerca aqui no mato. BR-110, estado de Upanema. A polícia realizando incursão aqui, um elemento foi detido aqui, saindo das marchas da BR aqui, saindo dos matos. E a polícia está com ele aqui, averiguando a situação dele. Tem passagem pela polícia, alguma coisa desse tipo. A polícia fez incursão aí, mas não... Abandonaram. A vítima possivelmente não estava no carro, não. Eles quando avistaram a viatura da Força Tática aí, abandonaram. Entraram no montanhão. Então, o Jantarinha, o que é que fica se a bichidinha não está mais... E esse cabelinho aqui, esse cabelinho caído? Não, mas eu tenho que usar a história dele. Não está aqui na moto, hein? Por um acelerado. Eles não pegaram o cara acelerado? Pegaram, mas não é isso aí, não. Não é o outro. Miguel, o que foi isso aí, Miguel? Assalto, assalto. Assalto? É, tomaram um carro de assalto agora num sítiozinho lá em... Perto de Assu? Em Assu, positivo. Tomaram um sítiozinho de Assu. Se dá para parar com ele, não? Se dá para armos com ele agora, na cidade do Panela. Mesmo a volta, ele não parou, tive que atirar no pneu do carro para ele parar. Qual é o seu nome? É Gilberto. Gilberto de quê? Videro dos Santos. Tem quase anos? Tenho 26 anos. 26 anos. Vocês vêm roubando esse caminhonete? Era. É? Tomaram de assalto aonde? Na linha em Assu. E você estava armado? Não, estava armado não. E o seu parceiro? Você é de Assu? Oi? Não, sou de Assu não. Você estava levando ela para onde? Oi? Você estava levando ela para onde? É para que eu vou mostrar aonde. É? Deixar no posto ali. Isso aí. Não está claro agora, não? Não está claro agora. Beleza.